A violência das torcidas organizadas não é de hoje, não poupa nem mesmo os jogos das categorias de base no futebol brasileiro. Nesta terça-feira, dia 10 de maio, durante o segundo tempo da partida entre o Esporte e o Corinthians na Ilha do Retiro, na Copa do Brasil Sub-17, integrantes da maior facção de torcidas organizadas do clube pernambucano invadiram o setor dos visitantes, onde estavam os corintianos, e aí foi uma tremenda confusão, agressão, roubo de camisas, é o que você vai ver daqui a pouco aqui no Gol de Placa. Antes, assista o nosso vídeo e inscreva-se em nosso canal para ajudar ainda mais a nossa equipe a levar vídeos como esse até você. Roda a vinheta! É, meus amigos, mais um caso de violência dentro do futebol, agora em Pernambuco, na cidade de Recife, na Ilha do Retiro. Torcedores do Esporte acabaram agredindo torcedores do Corinthians. A partida precisou ser paralisada por cerca de cinco minutos, por conta dessa violência iniciada aos 41 minutos da segunda etapa. Os jogadores do Corinthians chegaram, inclusive, a correr para o meio de campo por conta desta confusão. Não teve cobrança de ingresso e a entrada aconteceu através da doação de alimentos. Não havia também policiamento no local, que é uma tremenda vergonha. Segundo o delegado da partida, não foi pedida a presença da polícia militar no estádio pelo Clube Esporte Recife. Havia viaturas apenas fora do estádio, fazendo a ronda ostensiva ali na Ilha do Retiro. Maiores detalhes a respeito desse caso estão sendo ainda verificados, mas certamente torcedores ficaram feridos. Os torcedores do esporte estavam nas redes sociais. 3, 2, 1. Durante o jogo, os torcedores integrantes dessa organizada se posicionaram em um local muito próximo à torcida do Corinthians. Ocorreram ameaças em dado momento fora do estádio, cobrindo rostos com panos na cabeça e capacetes de motocicleta foram para cima dos corintianos. As agressões só foram interrompidas com a chegada de seguranças privadas do esporte. Dentro de campo, deu esporte vitória por 1 a 0 na Copa do Brasil Sub-17. Então não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube e também de dar o like nesse vídeo. Valeu, gente! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto